Olá, meu nome é Willis Carpinho e hoje vou analisar o código GPPA11, que é um fundo imobiliário chamado GPPA11, que é um fundo de papel de crise, que é tipo empréstimos imobiliários, então você investe nos empréstimos, o que eu não gosto, eu não fico sós desses fundos, muito porque eu prefiro o ativo, o tijolo, que é o imóvel para viver de aluguel e poder vender, e não os empréstimos, os juros de imóveis, que é no caso desse aqui, geralmente todos esses tipos de fundos imobiliários tem um dividendo muito alto, que é uma renda muito alta vindo desses empréstimos, que é o de hoje é mais ou menos 1% ao mês, sendo que antes era 0,65, 0,65 é muito pouco, já que nos outros meses, já que um de tijolo faria quase a mesma coisa, sendo que tijolo, na minha opinião é mais seguro, é um prédio, é real, já os papéis são empréstimos, o Resmortium então não ficaria sócio nesse fundo. Sobre o valor patrimonial, você pagaria realmente o que vale no fundo, tem 62 milhões no fundo, com o dividendo de hoje, de 1% ao mês de renda, bom, o histórico dele, deixa eu ver se ele tem, ele é considerado novo, 2019, é um dos problemas bem históricos, existe diversos fundos imobiliários na Bolsa de Valores, não vale a pena você ficar preso com o que acabou de entrar, às vezes começa a dar uma olhada num que tem 10 anos de histórico impecável, que muito provavelmente o 11º ano, 12º ano vai ser quase igual no passado, então você tem maior segurança com um bom histórico, que não é o caso desse fundo imobiliário, mas apesar disso parece um bom fundo de papel. de resto, é só mais ou menos disso que eu posso falar, sobre a renda e tal, e por ser novo. Então não tem muita novidade, então essa é uma análise simples do fundo imobiliário, GPPA11. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal, comente e até a próxima análise. Sim.